Meu irmão é louco. Uma vez eu pedi pra ele me ajudar no churrasco e olha aí o que que deu. Olha lá, a jamanta. A jamanta, olha lá. Pô, não zoa, mano. É o meu convidado. Por que que eu tô pedindo a Firecrunch? E aí, velho? Por que eu atraso? Você não ia chegar cedo? Na primeira descida eu peguei na Blitz, cara. Blitz na primeira descida? Seu culpa dela é ofensiva. Você não ia trazer a chopeira? A trama ficou quebrou um carro e quebrou um teco. Quebrou um teco? Alô? A quem de aí tá dando interferência? Interferência? Ten-yard penalty. Aí, ó. O Cardoso chegou. Agarra a carne. Ô! Volta aqui, meu! Onde que ele vai? Posso pra ele não chutar o fio de gol, senão a carne vai parar lá na avenida. Charga.